O resultado mais importante desse processo é o Acordo de Paris. O Acordo de Paris é imperfeito, mas ele estabelece mecanismos para o seu próprio aperfeiçoamento. Costumo dizer que se todas as NDCs fossem ser rigorosamente, religiosamente cumpridas, ainda assim chegaremos ao ano de 2030 com uma sobra de 12 giga de emissões e uma trajetória de mais de 3 graus, o que é inaceitável e seria verdadeiramente catastrófico. Mas o Acordo de Paris estabelece o processo de revisão para maior ambição nas NDCs. E eu defendo fortemente que o Brasil propugne que esse processo deve começar em 2020 e não em 2025. O Acordo fala um pouco as duas coisas, ele tem uma ambiguidade construtiva, mas existe margem para que o Brasil defenda essa posição e para que nós mesmos apresentemos, em 2020, uma NDC um pouco mais avançada. Aí temos que discutir se de novo será incondicional ou não. A recente decisão do presidente Trump de sair do Acordo de Paris, e aqui cabe notar que essa saída se dá dentro de quatro anos, justamente no próximo ano eleitoral americano, que é 2020, esperemos com um resultado diferente, de fato prejudica o esforço de mobilização internacional, sobretudo pelo mau exemplo e pelo eventual estímulo a outros governos, a outras forças políticas retrógradas para recuar no tempo, mas, por outro lado, eu confio nos Estados Unidos, como aqui já foi dito, um grande país onde existe já um clima de mobilização, não só da sociedade civil, mas dos Estados.